A gente se vacinou? A gente não conseguiu chegar, a gente não espera cerca de uma hora e 15 minutos, desde o dia 26, muita gente tem esperado aqui os trechos da Mogi Bertiola, de acordo com o Político Governo Estadual, a expectativa é que cerca de 3,7 milhões de veículos passem por aqui até o dia 31, por isso é importante que os motoristas pratiquem a velha paciência, porque o Rezaí que ela está bem vinte por aqui, E nas altas temperaturas, o transportar para a área tem o trecho, não existe outra alternativa que não espera.